Oi, eu sou a Patrícia e hoje eu vou gravar um vídeo, aliás, hoje é o dia em que eu volto a gravar vídeos pra este canal porque uma das minhas resoluções pra este ano era voltar a gravar e já tem um tempão que eu não ponho vídeo aqui com regularidade, eu quero muito voltar a fazer isso eu já fiz uma lista de vídeos pra fazer, então esse é o primeiro, eu tô bem animada e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história na costura porque sempre tem alguém que pede pra eu contar o que eu já fiz, o que eu não fiz, como eu comecei se eu costuro desde criança, enfim, tudo que eu já fiz e eu sempre dou uma enrolada pra gravar isso e geralmente eu conto isso em sala de aula, mas aqui no YouTube não tem nenhum vídeo só sobre isso então é hoje que eu vou falar sobre minha história, minha trajetória na costura então vamos lá, primeira coisa, eu não costuro desde criança e eu não aprendi a costurar com a minha mãe já comentei isso em um vídeo, um vídeo antigo, eu vou deixar o card, sei lá em qual lado que é eu vou deixar um card aqui no vídeo, eu vou deixar um card aqui sobre o vídeo em que eu falei sobre isso mas eu comecei a costurar com mais ou menos 21 anos pra quem sabe, eu tenho 36 e quando eu tinha 21 anos eu tava terminando um curso de design gráfico tava me formando e eu passei um período um pouco grande fazendo vários cursos de software de diagramação, de tratamento de imagem, etc porque eu queria muito trabalhar na área só que eu fiquei um tempão fazendo esses cursos e procurando trabalho e tal eu tava até trabalhando já quando eu comecei a costurar e eu tava muito cansada de só fazer coisas no computador porque eu estudava isso, eu trabalhava com isso e no tempo livre eu fazia cursos disso, né tudo relacionado a design gráfico, eu trabalhava com revista e tal então eu tava um pouco cansada e aí eu decidi fazer uma coisa que eu queria muito e que não fosse no computador, que não fosse digital e aí eu decidi aprender a costurar eu sempre gostei de costura, assim como muita gente, eu tenho uma mãe que costura então minha mãe sempre teve máquina em casa eu sempre falava pra ela, eu quero fazer minhas roupas, um dia eu quero costurar e tal só que durante a minha infância, adolescência, eu só fazia roupa de boneca então eu nem conto com isso, porque enfim, não foi um período produtivo, digo, né e também eu cresci com a minha madrinha, minha mãe sempre trabalhou minha madrinha cuidava bastante de mim e minha madrinha era a nossa vizinha de calçada, mesmo ela morava bem do ladinho e ela teve uma oficina por um bom período ela fazia moletom, uniforme de escola, essas coisas então eu vivia lá, pegando resto de tecido, brincando debaixo das máquinas então assim como muita gente, eu também cresci nesse universo onde muitas mulheres trabalham aqui no Brasil então eu sempre gostei e depois quando eu cresci, eu quis fazer faculdade de moda mas eu não tinha dinheiro naquela época havia pouquíssimas faculdades de moda em São Paulo eram todas muito caras minha família sempre foi muito pobre, não tinha dinheiro nenhum pra nada então jamais ia conseguir pagar um curso que era um curso muito eletizado, né hoje em dia tem ProUni, tem outras opções de bolsa mas quando eu tinha 17, 18 anos, isso nem existia eu acho que o ProUni começou quando eu tinha uns 20, eu não lembro, assim, eu não sei mas é isso, aí eu quis fazer faculdade de moda, não tinha dinheiro pra fazer fui fazer outras coisas, porque eu ganhei uma bolsa numa faculdade fui estudar outra coisa e quando eu tava me formando em design gráfico, eu comecei a fazer eu fiz o meu primeiro curso de costura o primeiro curso que eu fiz foi um tanto furado não era exatamente uma escola de costura era aquelas lojas que vêm de máquina e no fundo tem uma salinha com uma professora e lá eles ensinam a mexer na máquina e também dão algumas aulas e eu me matriculei numa escola assim não era uma escola, de novo, era uma loja e foi um pouco como é que eu falo? desestimulante, porque não tinha um método de ensino não tinha um curso com começo, meio e fim não tinha nada disso, era um lugar que você ia e se quisesse fazer alguma das coisas de lá tinha cortado ou então a professora cortava pra você na hora e você costurava aí eu cheguei e tinha um monte de máquina de costura eu não sabia exatamente a diferença entre nenhuma delas eu nunca tinha mexido e ela falou, ah, escolhe qualquer máquina aqui e vamos fazer alguma coisa e pra mim, apesar daquelas máquinas serem todas iguais hoje eu lembro das máquinas e entendo que elas eram todas iguais mesmo mas pra mim que não sabia nada eram todas diferentes, né? uma era azul, outra era um detalhe rosa a outra tinha tais botões a outra era de ferro pra mim elas eram diferentes e a professora não chegou e explicou o que era a máquina o que era o volante como é que trocava a agulha não tinha isso então você chegava lá e ia fazendo e aí na primeira aula ela me deu eu nunca esqueço ela me deu uma manga pra colocar numa cava de blusa porque era um exercício de alguém que não fez e largou lá e eu fiquei tanto tempo fazendo essa essa costura da cava com a manga que eu desmanchava tanto que o tecido esfarelou assim, eu não conseguia eu não conseguia fazer nada e também não sabia mexer na máquina costurava tudo torto enfim, foi um terror eu nem fiquei muito tempo nessa escola não era uma escola, era uma loja eu nem fiquei muito tempo nessa aula não fiquei nem dois, três meses a única coisa que eu fiz foi uma saia reta que ela cortou e me deu pra costurar eu basicamente fechei as laterais e ela colocou o zíper e eu fui embora dessa escola porque eu não achava que era produtivo mas eu me apaixonei eu adorava ver o tecido, a tesoura eu adorava ver as máquinas eu achava muito legal as outras meninas que faziam umas roupas mesmo eu lembro que tinha umas meninas fazendo shorts e tal então eu achava muito legal e aí eu saí da escola porque eu realmente não achava produtivo meu começo na costura foi muito difícil eu tinha muita dificuldade e aí eu saí do curso porque enfim, era longe eu não aprendia nada aí eu larguei o curso e fiquei costurando em casa a minha mãe tinha uma máquina e eu fiquei tentando fazer umas coisinhas lá porque eu tava cheia de ideias e aí eu tinha tecido claro, eu tinha comprado um monte de coisa e eu fiquei costurando e nessa época eu trabalhava numa editora e eu não contava pra ninguém que eu costurava não por vergonha mas eu não contava pra ninguém mas eu comecei a fazer umas sacolas pra mim tanto pra eu levar material ou livro ou a marmita uma coisa pra comer e tal fazia umas sacolas e aí as meninas começaram a ver que todo dia eu tinha uma sacola de uma cor diferente e aí eu contei que eu tava costurando aí um dia numa padaria do lado da editora uma menina perguntou da bolsa que eu tinha feito ai gente, que horror era uma bolsa toda torta e tal mas era uma bolsa de jeans e ela perguntou e aí eu falei ai, o que fiz? e ela falou faz uma pra mim e aí eu olhava aqui e falava gente, mas tá tudo torto isso aqui não tá bom isso aqui não tá bonito eu conseguia fazer as sacolas porque no curso de design gráfico a gente tem umas matérias de embalagem então você tem noção de medida de profundidade faz um pouquinho de desenho técnico então eu tinha um pouco de uma referência assim mas imagina, era uma sacola só das tortas com uma alça maior que a outra não tava bom aquilo e aí ela pediu pra eu fazer e eu fiz e eu vendi a primeira bolsa por 10 reais isso faz muito tempo foi em 2006 mais ou menos eu acho não lembro eu falei 2006 porque eu saí desse emprego em 2007 acho que foi 2005, 2006 e aí eu vendi a bolsa pra menina só que eu sabia que a bolsa tava muito feia e nessa época eu tava apaixonada por costura muito apaixonada aliás, eu sempre fui nunca desapaixonei nunca parei de costurar desde que eu comecei então sempre sempre me encantei com esse universo e aí eu tava já fazendo um monte de sacola um monte de bolsa e eu não lembro quem e nem onde mas alguém me falou que no Senai tinha um curso de modelagem de bolsas e eu a impressão que eu tenho hoje é que eu não sabia o que era modelagem até esse dia porque eu falava modelagem o que que é isso, né e alguém me explicou que tinha que fazer um molde e aí eu entendi porque eu fazia isso pra design gráfico, né a gente tinha o molde de uma revista que na verdade não era um molde era um qual que era o nome? esqueci um boneco boneco da revista então eu sabia que tinha um molde no design gráfico a gente fazia algum produto aí tinha que fazer também o mockup disso então eu tinha uma ideia do teste aí quando alguém falou pra mim da modelagem eu entendi que era o equivalente pra costura e aí eu fui fazer a inscrição no Senai aí eu cheguei no Senai eu já costurava há um tempinho e lá tinham dois cursos esse era o Senai de Ipiranga aqui em São Paulo e aí os cursos eles eram vendidos meio que juntos um era o curso de costura e fechamento de bolsas e o outro era de modelagem tecnicamente você fazia primeiro de costura e modelagem aprendia a costurar todas as peças depois aprendia a modelar eu que não sabia nada não sabia merda nenhuma quis pular o curso de costura porque eu achava que eu já sabia costurar só porque eu sabia mexer numa máquina mas eu costurava muito mal e aí eu enchi o saco da menina da atendente e lá tinha uma vaga no curso de modelagem e ela deixou eu entrar na turma isso acho que foi em 2006 e nossa aquele dia ali também foi um boom na minha cabeça porque eu cheguei no Senai aquele prédio frio cheio de máquina de ferro aquele lugar né que é como é que fala bem industrial assim e a sala tinha umas 20 pessoas e só eu não sabia costurar não sabia costurar assim eram a sala só de máquinas industriais todo mundo da sala quase eu acho que umas 18 pessoas já vinham do mercado de costura tinha piloteira tinha dono de fábrica dono de oficina todo mundo já fazia alguma coisa do meio e eu não sabia nada não sabia nem mexer numa máquina industrial e quando a professora viu aquilo ela ficou meu Deus não creio que tem uma pateta aqui na sala a pateta era eu só que ela foi muito querida ela me abraçou e me ensinou tudo tudo que eu precisava saber pra dar conta da aula e aí eu comecei a mexer em máquina industrial o curso durou uns 6, 8 meses não lembro era um curso todo sábado era um curso bem longo bem cansativo porque começava as 8 horas da manhã e terminava as 6 da tarde eu lembro não é das 8, 9 às 6 era o dia inteiro e eu lembro que eu saia sempre cansada mas sempre contente que eu fazia vários modelos de bolsa diferente e aí no curso de modelagem eu fui entendendo a importância da modelagem eu já falei aqui em algum momento que eu aprendi a costurar junto com a modelagem porque logo na sequência disso logo que esse curso acabou eu comprei minha primeira máquina minha mesmo porque até então eu costurava na máquina da minha mãe e eu comprei uma máquina industrial usada de uma das pessoas do curso porque tinha um cara que tinha uma oficina e aí ele tava trocando as máquinas por eletrônicas já naquela época e aí ele vendeu uma máquina pra mim muito velha aquelas que você não sabe se é cinza ou se é verde eu comprei uma máquina bem antiga mas por um preço que eu podia pagar e que enfim ele entregou na minha casa e eu fiquei costurando e aí eu comecei a fazer bolsa pra vender eu tinha tantos moldes que eu tinha feito na sala de aula quanto os moldes que eu comecei a criar e aí eu comecei a fazer bolsa nisso eu tava trabalhando ainda na editora e eu tava tentando levar as duas coisas juntas durante a semana eu trabalhava no meu horário comercial eu trabalhava na editora diagramava a revista e quando eu saia de lá eu costurava em casa à noite de final de semana e aí eu comecei a fazer bazar umas pessoas começaram a ver a outra pedia eu comecei a fazer encomenda e aí eu tava muito afim de só fazer isso e eu consegui ser demitida dessa empresa eu conversei com a minha chefe ela me demitiu e aí eu aproveitei os seis meses de seguro desemprego pra me dedicar à costura eu falei bom, eu vou tentar aqui se rolar eu toco minha vida fazendo isso e se não rolar eu volto a procurar emprego e nisso eu fiquei quase quatro anos fazendo só bolsa e vendendo online eu tinha uma loja virtual eu fazia muito bazar também e era... foi isso basicamente e aí por isso que eu falo eu aprendi a costurar costurando porque eu saí do meu trabalho e comecei a fazer encomenda e aí eu comecei a fazer como eu falei as bolsas que eu tinha aprendido no curso depois fui fazendo outros modelos e aí eu ia inventando assim como eu fazia muita encomenda as pessoas me pediam coisas específicas tipo faz um case pro violão faz uma mochila pra eu carregar um notebook em tal medida faz um tal coisa pra eu carregar tal coisa então eu comecei a fazer tanta costura sob encomenda que eu desenvolvi muita costura ali então eu quebrei muita cabeça fazendo molde pra tais produtos e aprendi a costurar costurando então foi uma coisa que veio junto tanto o aprendizado da modelagem quanto a prática da costura e foram 4 anos pra que eu anotei aqui eu não quero perder a ordem cronológica dos acontecimentos ai pronto em 2007 ainda eu entrei num curso de costura eu tinha terminado o Senai e aí eu entrei num outro curso de costura numa ONG aqui em São Paulo eu tava fazendo um bazar e eu conheci uma menina Fernanda e ela me contou que ela estudava numa ONG era uma ONG pra pessoas de baixa renda e também pra pessoas de abrigo só que eles tinham lá uma entrevista e nessa ONG tinham alguns cursos e um deles era um de costura e um de modelagem e pra fazer parte dessa ONG você tinha que ter alguns requisitos enfim você é de baixa renda você é do abrigo tinha algumas exigências e ela falou que era muito difícil conseguir entrar lá porque a preferência era por essas pessoas mas ela conseguiu uma entrevista com a gestora da ONG e eu conversei com ela eu expliquei que eu tava na época eu tinha saído do meu trabalho eu tava tentando tocar a vida com a costura e que eu tinha feito um curso no Senai e tava costurando fazendo bazar e tal que eu tinha conhecido a Fernanda e aí ela permitiu que eu fizesse o curso de costura também e aí lá eu comecei a fazer costura de roupa e em seguida eu entrei no curso de modelagem porque quando surgia a vaga quem tava dentro da ONG já podia encaixar nos cursos de lá foi tão legal a dona Francisca o nome dela ela que permitiu que eu estudasse lá e aí eu fiquei quase uns 6 meses nessa ONG fazendo o curso e conheci muita gente legal a gente fez bazar juntos as pessoas da ONG nós juntávamos o que cada um costurava e fizemos o mercado do mundo mix fizemos alguns bazares assim mas foi um tempo curtinho lá eu fiz um curso de costura a costura deles e o curso de modelagem deles e o professor de modelagem de lá tinha feito o Senai e ele falava pra mim vai pro curso do Senai vai pro Senai vai pro Senai você vai gostar disso e tal e eu achava que ia ser impossível entrar no Senai porque eu sempre achei que fosse muito concorrido e aí eu prestei o técnico vestuário no Senai de São Paulo e aí eu passei no primeiro ano que eu prestei eu passei e aí em 2008 eu entrei no Senai e lá eu fiz os dois anos do curso o primeiro ano do curso eu não sei como é que tá o curso hoje já tem muito tempo que eu terminei tem 10 anos que eu entrei no curso então o primeiro ano era um curso mais voltado pra criação então era um curso que tinha era um ano que tinha modelagem, costura desenho técnico tecidos e tal e o segundo ano era um curso mais voltado a gestão de uma oficina de uma fábrica então é PCP é precificação é sobre impostos materiais matéria-prima e tal é um curso um pouco mais técnico e aí eu fiz o Senai em 2010 eu me formei lá no Senai nesse período eu tava costurando muito eu já fazia muita coisa como eu falei eu fazia as bolsas por encomenda e com esses anos todos de costura eu acabei com a minha coluna eu tinha muita dor na coluna eu tomava muitos remédios eu costurava muito tempo eu fazia todas as coisas eu não tinha ninguém que costurasse pra mim deixa eu ver se tá gravando tá gravando assim eu não tinha ninguém que costurasse pra mim e eu tava ao mesmo tempo sentindo vontade de dar aula de costura porque as pessoas falavam ah, me ensina a fazer essas peças que você faz como é que eu mexo numa máquina e tal e eu comecei a ter essa vontade e aí por insistência inclusive de uma amiga chamada Marcela e de uma outra amiga chamada Adriana eu comecei a dar aula de costura em casa ainda na casa em que eu morava eu já tinha me casada eu morava em Pinheiros e aí eu tinha um ateliê lá eu tinha um dos quartos do apartamento era onde eu trabalhava e aí eu comecei a dar aula pra uma pessoa pra duas e aí eu coloquei dela no Facebook na época acho que nem tinha Instagram é, tinha 2010 foi o ano que o Instagram foi lançado eu coloquei nas redes sociais que eu tava dando aula de costura e aí eu lembro que as meninas do Super Zipper colocaram no blog do Super Zipper que eu tava dando aula de costura e aí me apareceu um monte de aluna um monte não vai, mas eu sei que chegou uma hora que eu tinha umas 15 pessoas na minha casa em horários variados fazendo aula e eu falei meu, eu tô gostando de dar aula mas eu não tô conseguindo tocar a costura por conta da minha dor na coluna eu vou arrumar alguém pra costurar essas bolsas pra mim e aí eu tento tocar as duas coisas tanto as aulas quanto continuar com a loja virtual e foi nesse meio tempo que eu conheci uma mulher na qual ela se tornou posteriormente minha sócia e em 2011 eu abri uma escola de costura em São Paulo não vou falar muito sobre isso não venho ao caso apesar de ser um assunto até interessante mas já falo é ai me perdi na na linha de pensamento mas em 2011 eu abri a escola de costura e aí aluguei uma salinha pequena bem pequena e bem simples quem fez aula comigo naquele lugar vai lembrar que era um lugar bem miudinho e bem simples e a gente começou a dar aula de costura lá o nosso primeiro ano foi um ano de muito trabalho a gente saiu no GNT no UOL num monte de matéria e logo nos mudamos pra um espaço um pouquinho maior e aí com isso eu parei de fazer as bolsas porque eu não tava conseguindo dar conta de comprar material cortar, entregar dar aula preparar aula cuidar da escola e tal então eu decidi por parar de costurar as bolsas ali é deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa que eu coloquei aqui ah lembrei eu esqueci uma coisa antes antes de montar a escola eu fiz o curso de modelagem feminina esqueci tem o nome modelagem feminina completa bom o curso de modelagem do Senac eu fiz o feminino deles em 2009, 2010 não lembro mais ou menos o ano e eu já tinha um interesse em fazer roupas mas eu não fazia nada e aí eu comecei a dar aula as aulas que eu dava no geral eram de costura o que hoje se chama de costura criativa pra mim era só aula de costura mas era conhecido como costura criativa e e eu comecei a dar muitas aulas e a escola ia funcionando super bem e tal nesse projeto eu fiquei dele por 4 anos eu fui de 2011 eu comecei a dar aula em 2010 mas em 2011 a final de 2014 eu tava na escola ainda depois eu encerrei a sociedade nesse meio tempo eu fiz aulas particulares de modelagem com uma professora muito querida que eu nem sei se ela dá aula mas ainda não fiz muitas aulas mas fiz algumas com ela no meu tempo livre só que eu não fazia nada de roupa as modelagens que eu fazia iam ficando lá no canto eu trabalhava muito onde eu não tenho pra nada e no meio de 2014 por X motivos a sociedade se rompeu eu quis sair da sociedade na qual eu era sócia na escola né e enfim foi uma situação bastante exaustiva pra ambos os lados bem cansativa final de sociedade final de relacionamento nunca é fácil mas eu queria muito sair daquele negócio e aí eu saí da escola em foi bem no meio da copa em junho eu nem sei se tá gravando eu tô um pouco preocupada eu tô com a televisão aqui com o computador aqui faz tanto tempo que eu não gravo que eu tô perdendo as manhas na gravação mas foi bem no meio da copa que eu desfiz a sociedade e aí na época eu pensei até em abrir um outro espaço pra mim ter um ateliê meu fazer as coisas do jeito que eu queria que elas rolassem né porque a escola ela funcionava muito bem mas pelo fato dela funcionar muito bem eu não conseguia muito sair daquele formato porque era o formato que funcionava então eu também me senti um pouco refém eu queria fazer outras coisas queria implementar outras coisas mas as aulas que já eram carro-chefe sempre iam daquele jeito e a gente acabava levando e indo e indo o mês seguinte o próximo o próximo eu não conseguia mudar nada quase nunca então quando eu saí da escola da sociedade ai deixa eu fechar a cortina aqui peraí é e quando eu desfiz a sociedade eu tava pensando em sei lá montar um espaço menor pra mim fazer uma outra coisa num outro formato e tal e ai me surgiu a possibilidade de mudar pra Nova Zelândia deixa eu ver se tá gravando eu tô com medo de não tá gravando nada eu sempre quis morar fora eu sempre tive o sonho de morar fora de conhecer outro país de aprender outra língua de ver outra sociedade rodando e eu sempre achei eu já falei isso aqui também em algum outro vídeo eu sempre achei que isso fosse coisa pra gente rica pra quem tivesse muito dinheiro pra quem o pai ou a mãe pagasse então eu nunca tive assim tipo quero mas como né eu nunca tive como panorama assim como meta morar fora porque eu achava que não era pra mim e em 2015 surgiu uma oportunidade pro Rafael ir trabalhar na Nova Zelândia nessa mesma época quando eu tava saindo da sociedade da escola eu tava querendo fazer o intercâmbio eu tinha juntado um dinheirinho e eu falei ah eu tenho uma graninha acho que dá pra fazer um curso de inglês de um mês em outro país e eu fiquei com isso na cabeça eu pensava ah eu vou fazer um intercâmbio vou descansar um pouco a cabeça do que eu tô fazendo vou estudar inglês aí eu volto e monto uma escola a minha ideia era mais ou menos essa e aí surgiu a possibilidade do Rafael trabalhar na Nova Zelândia e no começo eu fiquei Nova Zelândia onde é isso? tem no mapa esse negócio eu nem sabia da existência da Nova Zelândia eu acho eu lembrava da Austrália que é do lado mas da Nova Zelândia não e a gente conversou e conversou e pesquisou e falou meu por que não é um lugar que fala inglês eu queria aprender inglês vamos e nós fomos em janeiro de 2018 aliás o Rafa foi na frente ele foi pra Nova Zelândia eu fui em seguida fiquei em casa ainda terminando umas coisas vendendo alugando meu apartamento arrumando algumas coisas ainda fui curtir o carnaval de Salvador e depois eu fui pra Nova Zelândia deixa eu ver aqui de novo se eu não esqueci alguma coisa ah não tô certinha aqui na ordem das coisas é e aí eu me mudei pra Nova Zelândia que foi um período ótimo pra mim porque foi de muito descanso de muito contato comigo principalmente pelo fato de que eu fiquei um tempo lá sem trabalhar só tava estudando então eu pela primeira vez na vida eu pude parar e pensar nas coisas que tinham acontecido eu comecei a analisar emoções que eu tinha vivido recentemente não conseguia processá-las porque a minha vida em São Paulo era trabalho, trabalho, trabalho trabalho e essa foi a primeira vez que eu fiquei em silêncio então foi um período muito introspectivo e também comecei a voltar a estudar modelagem lá por quê? já contei isso aqui em algum momento eu decidi na Nova Zelândia não comprar mais roupa e sempre fazer o que eu fosse usar porque era a minha forma de estudar então foi lá que eu decidi não comprar mais roupa acho que eu tenho alguns posts que eu conto sobre isso e aí lá eu comecei a voltar a estudar modelagem o que acontece? o meu inglês sempre foi muito ruim até hoje ele não é muito bom eu me viro mas ele não é um inglês completo, recheado e eu aproveitei que eu tava estudando inglês na minha escola e fui também pegar livros de modelagem e costura na biblioteca pra eu ler em inglês eu já vinha lendo blogs das gringas por aí mas eu tinha muitas dificuldades na leitura tenho até hoje confesso mas eu fui pegar os livros com essa intenção de melhorar o inglês de aprender o vocabulário de costura e aí eu voltei a estudar modelagem e a cidade que eu morava tem uma biblioteca incrível a cidade que eu morava chama-se Wellington eles tem uma biblioteca gigante eu já mostrei aqui tem um vídeo da biblioteca de Wellington um vídeo bem antigo morro de vergonha desses vídeos antigos mas tem um vídeo aqui e nele eu mostro a quantidade de livro que tinha lá de costura bordado pintura escultura enfim tudo que você pudesse imaginar de trabalho manual tinha muita coisa e tinha todos os livros possíveis e imagináveis de costura e modelagem então foi um deleite gigante e foi muito bom pra mim porque realmente eu pude aprender algumas coisas de costura com esses livros e nisso eu voltei a fazer molde comecei de novo a estudar as bases de blusa de calça base de saia comecei a fazer teste fazer peça piloto tela né e depois fiz as pilotas das peças e via muitos erros e acertar arrumava esses erros então foi um período de estudo bem produtivo deixa eu ver se eu não estou pulando nada aqui é isso mesmo porque em seguida eu comecei a trabalhar com alfaiate lá eu fiquei procurando trabalho na Nova Zelândia e eu estava procurando qualquer emprego porque a minha intenção era trabalhar ganhar algum dinheiro conhecer pessoas mas melhoraram o inglês então eu comecei a procurar qualquer emprego que enfim eu pudesse me encaixar se fosse para trabalhar de repostura no mercado para trabalhar em comércio qualquer coisa e eu arrumei um emprego com alfaiate eu trabalhei com ele quase um ano foram quase 11 meses foram 10 meses e sei lá 25 dias foi quase 11 meses e lá eu aprendi não sei nem dizer mas eu acho que eu aprendi quase tudo que eu sei de costura foi engraçado porque quando eu fui trabalhar com ele ele perguntou para mim sabe costurar? eu falei eu sei ele sabe mexer em máquina industrial? eu falei eu sei eu sabia mesmo sabe fazer tal coisa? eu falei eu sei ele me perguntou um monte de coisa e eu realmente sabia fazer até eu ver aquele homem trabalhando eu descobri que eu não sabia merda nenhuma primeiro porque ele tinha muita prática claro ele era alfaiate há muitos anos segundo porque ele tinha um outro jeito de trabalhar que eu nunca tinha visto muita agilidade e terceiro porque era um meio que eu nunca tinha trabalhado que era de ajustes e reformas eu já fiz um vídeo falando sobre a minha experiência de ter trabalhado lá eu vou deixar o link aqui embaixo ou no card para vocês assistirem e quando eu comecei a ver aquele homem trabalhando eu falei caramba eu não sei fazer merda nenhuma porque ele tinha tanta agilidade tanta prática com aquilo que eu fiquei assim passada eu falei nossa eu não sei fazer uma barra que preste e lá eu aprendi muito porque era o dia inteiro desmanchando roupa ajustando fazendo a peça servindo a pessoa deixando ela certinha e lá eu aprendi a mexer em casaco interno em calço social era muito como ele era um alfaiate ele fazia terno e vendia terno mas o carro-chefe da loja eram os consertos e ajustes então vinha muita gente com roupa de festa e roupa social para a gente consertar e eu fazia isso a semana inteira no começo do blog tinha muitos posts aqui no comecinho do Instagram também há uns anos atrás o Instagram tinha algumas coisas que eu postava tem textos no meu blog também contando sobre a minha experiência de trabalhar lá e lá eu aprendi demais assim desmanchando roupa e costurando e refazendo eu aprendi demais depois que eu saí de lá eu me mudei para a Alemanha aí na Alemanha eu fiquei sem trabalhar eu estava sem visto de trabalho nesse período eu produzi muito aqui para o YouTube enquanto eu estava na Nova Zelândia na Alemanha eu produzi muito muitos vídeos foram feitos lá nessa época eu estava muito interessada e continuo eu estava fazendo muitos casacos roupas de frio e tal então eu produzi bastante coisa para o canal depois eu mudei para a Holanda e na Holanda eu também estava sem visto de trabalho então eu não trabalhava fora avi falei tanto que até acabou minha bateria mas continuando que eu estou terminando nesse meio tempo entre Nova Zelândia e Holanda eu dei algumas aulas particulares mas lá fora eu dava aula para muito menos gente porque era uma pessoa ou duas interessadas então era muito menos eu também divulgava pouco sabia eu olho para trás e acho que eu errei na divulgação mas enfim dava aulas dava aulas particulares e também produzi muito para o YouTube nesse período quando eu mudei para a Holanda eu dei algumas aulas particulares de costura produzi um pouco para o YouTube conheci minha amiga querida Bel que também mora na Holanda e eu vim ao Brasil em 2018 2017 para resolver um problema do meu visto e aí aqui em São Paulo eu fiz o tour de costura que foi um projeto onde em menos de 3 meses eu dei aula em 9 cidades nossa foi uma loucura foi uma correria é um projeto que eu amei fazer mas que teve bastante dor de cabeça também mas foi muito legal eu dei aulas São Paulo, Rio Brasília BH, Salvador depois eu voltei a São Paulo dei aula de novo aí eu fui a Florianópolis não Joinville, Florianópolis e Porto Alegre voltei a São Paulo e continuei dando aula em São Paulo e embarquei para a Holanda de volta então foi um projeto bem legal onde eu dava oficinas de costura nesses lugares e aprendi muito com o tour foi uma coisa que eu amei fazer foi uma coisa que mexeu muito comigo inclusive por voltar a trabalhar por estar produzindo bastante tendo um ritmo de vida diferente do que eu tinha morando fora e aí em janeiro de em dezembro de 2017 eu voltei para a Holanda tinha resolvido o lance do meu visto eu voltei para casa ah, e aí enfim aconteceram umas coisas que não vem ao caso eu contar aqui agora mas minha cabeça entrou em parafuso tive várias várias é alguns problemas emocionais é em pouquíssimo tempo eu voltei para lá em menos de um mês eu fiquei de novo sem visto de trabalho eu estava super esperançosa de voltar para lá e meu visto ser entregue e eu poder procurar um emprego e tocar a minha vida nada disso aconteceu e enfim isso mexeu muito comigo também porque eu queria muito trabalhar eu queria, né independente do que eu fosse fazer eu queria produzir eu queria ter meu dinheiro eu queria fazer minhas coisas e não rolou e tinham outras questões envolvidas no meu emocional e aí eu decidi voltar ao Brasil então em na verdade quase que em janeiro eu voltei para o Brasil mas em março assim mais ou menos eu estava decidida a voltar para cá a morar aqui a fazer minhas coisas aqui e eu não lembro quando foi que eu comprei minha passagem mas eu acho que em abril sei lá eu não lembro eu comprei a passagem para voltar ao Brasil em agosto então o primeiro semestre do ano de 2018 foi um semestre muito difícil para mim emocionalmente por várias questões por várias decisões que eu tive que tomar mas em 2018 em agosto de 2018 eu voltei ao Brasil e eu estou morando aqui em São Paulo logo em agosto em setembro eu voltei a dar aula então em setembro eu estava dando aula em dois ateliês em São Paulo eu dei aula em setembro outubro e novembro aqui comecei a dar aula do Costura e Sua Calçadinhas que é um projeto que eu amo fazer super cansativo exaustivo mas é sempre muito legal eu amo ver as peças prontas das meninas eu sou muito feliz dando esse curso vou deixar umas fotinhos aqui na tela eu dou essa aula com o molde da minha amiga querida amada Bel também dou um curso de forração de roupas que é um curso de costura para quem quer aprender a forrar e dar um acabamento melhor basicamente isso eu vou dar uma reformatada nesse curso porque eu acho que ele assusta quem é iniciante mas ele é um curso super tocável para quem está aprendendo a costurar agora e eu também dou aula de costura para quem quer aprender a costurar costura para iniciantes vamos assim dizer é um curso que eu também adoro fazer e estou vendo um formato de algo próximo a um corte de costura onde você aprende a costurar já fazendo roupas porque o meu outro curso tem um formato mais geral então a gente faz projetos variados para aprender a costurar e aí eu estou pensando em fazer um só para roupa mas ainda não terminei de desenhar esse formato e aí eu fiquei dando aula aqui em São Paulo entre setembro, outubro e novembro aí em dezembro eu fiz umas roupas sob medida sob encomenda aliás é... o que mais eu fiz? não lembro sei que em dezembro eu fui para Salvador descansar com as minhas amigas fui ficar lá aí em janeiro eu fui dar aula em Fortaleza fui a Brasília e acabei de voltar de Curitiba onde eu dei também minhas aulas lá e estava viajando agora eu estou indo essa semana ao Recife semana que vem estou cansada de viajar sabia? eu quero viajar mas olha que cansativo estou indo ao Recife e depois eu vou a Porto Alegre e aí eu paro de viajar um tempinho e volto a dar aula só em São Paulo eu devo ficar aqui alguns meses então eu preciso me aquitar um pouquinho porque viajar e dar aula fora é maravilhoso é muito legal mas também cansa bastante voltar para casa parar de viver numa mala minúscula é também muito bom e é isso deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu coloquei aqui na minha lista mas eu acho que não 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 esqueci nada tinha alguma coisa que eu ia falar agora e eu não lembro bom mas era isso acho que deu para contar um pouco das coisas que eu faço das coisas que eu já fiz esse ano eu quero dar bastante aula aqui em São Paulo e também quero voltar a fazer roupa por encomenda que aparece às vezes para fazer eu quero ver se eu vou tocar algum projeto relacionado a ajustes e concertos porque eu tenho já bastante conhecimento e eu quero fazer outras coisas desse tipo e acho que é isso esse ano eu também quero escrever mais eu deixei de escrever eu deixei de produzir as coisas que eu mais gostava eu percebi assim no tempo que eu fiquei meio na bad eu deixei de fazer coisas que eu considero importantes e uma dela é escrever esse ano eu quero voltar a escrever mais e é isso espero que vocês tenham gostado falei muito né esse vídeo vai ficar imenso mas é dificilmente eu falo pouco no vídeo e nos vídeos de costura eu vou tentar ser mais concisa mas eu acabo falando bastante mesmo e só para fechar eu quero deixar umas sugestões de coisas para ouvir porque nesse tempo todo que eu não coloquei vídeos no youtube eu produzi algumas coisas nas quais eu gosto bastante e uma delas são as gravações do podcast eu fiz 4 podcasts 3 na rádio da costureira da Maximus Tecidos então eu vou ter que ler aqui porque é importante os dados o primeiro ep que eu fiz foi o episódio 9 que chama costura sustentável o segundo foi o episódio 15 que chama pra costurar precisa ter dom e o terceiro foi o episódio 32 sobre organização de ateliê que eu gravei com a minha amiga Bel ah querida e eu nem ouvi ainda saiu semana passada mas eu nem ouvi ainda eu preciso ouvir então esses 3 podcasts são com a Fernanda Hertel da Maximus Tecidos eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ouvir e também cadê outro aqui que eu gravei um episódio que eu amo é um podcast que eu amo que chama Desqualificadas e eu gravei o episódio número 15 que chama O Tempo Entre Costuras e Bordados não é lindo o nome? eu gravei com a Renata Dânia do Clube do Bordado e eu vou deixar o link aqui também pra quem quiser ouvir esse ep foi massa as pessoas vão ver até hoje me marcam é super legal desse podcast eu também quero indicar dois outros episódios que eu amo o primeiro é quem goza não enche o saco sério esse episódio eu já ouvi umas 200 vezes sempre dou muita risada porque as histórias do Léo são incríveis e pras meninas também indico muito o episódio do Vagina Sem Neura pra quem segue ela no Instagram talvez não tenha tanta novidade mas pra quem não a conhece vai lá ouvir é muito legal vou deixar os links aqui embaixo e é isso vou parar de falar tô super animada pra voltar a gravar então acho que esse é o meu start do ano é muito bom estar aqui de volta quem tiver comentários pode deixar aqui embaixo que eu quero voltar acompanhar os comentários quem tiver sugestão de tema de vídeo pode deixar aqui também porque eu tô organizando o que eu vou gravar e toda a sugestão é bem-vinda e é isso quem quiser falar comigo é só me escrever aqui embaixo também tem meu e-mail no bloco um cachorro é o cachorro do vizinho aqui de cima misericórdia quem precisar falar comigo meu e-mail tá aqui quem quiser ver minha agenda de aula eu vou deixar o link aqui embaixo também e a gente se vê em breve ah eu vou colocar essa semana lá no Instagram um vídeo com a minha coleção de dedais tá eu já mostrei ela algumas vezes o cachorrinho eu já mostrei ela algumas vezes por foto mas agora minha coleção tá um pouco grande eu vou mostrar pra vocês são de dedais decorados eu vou colocar lá no Insta Stories não no IGTV tá é isso até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti